Hi there, aqui é Vivian Ribeiro e hoje eu vou falar sobre um tema muito polêmico que eu escuto muito. Toda a minha vida de teacher, ah, o inglês é muito difícil, ah, o inglês é difícil, a pronúncia é tudo enrolado. E hoje eu vou responder, inglês é realmente mais difícil do que as outras línguas? Mas antes de eu responder, eu gostaria de te pedir uma ajudinha. Se você gostar desse vídeo no final, deixe seu comentário, sua pergunta, sua sugestão para um próximo vídeo. Outra, ativa o sininho aqui e se inscreve no meu canal para ser avisado, notificado quando tiver novos vídeos. Eu conto com a sua ajuda porque esse feedback é muito importante para mim, para saber que realmente estou gerando valor para você. Então, vamos lá, inglês é mais difícil do que as outras línguas? E a resposta é que não, não e não. Não, na verdade o inglês na sua estrutura, vamos falar um pouco de gramática, como teacher formada em letras, especialista em língua inglesa. A estrutura da língua inglesa, na verdade, ela é bem mais simples, vamos assim dizer, do que línguas com origens como português, espanhol e até mesmo francês, né? Cujas conjugações verbais são muito complexas, um verbo diferente para cada pronome. Então, se você pegar nesse sentido e fazer uma comparação, o inglês ele é mais simples, não quer dizer mais fácil. A estrutura dele é mais complexa. Por exemplo, se eu quero falar o verbo work no passado, eu ponho work it para todo mundo. I work it, you work it, he shit work it, everybody work it. Se chegar mais alguém, work it também. O que já não acontece no português, né? Bem mais complicado. O verbo do, por exemplo, do, de, don. E português tem mais, acho que de 15 conjugações, formas para o verbo fazer. Então, nesse contexto, o inglês é mais simples. E a verdade é que eu escrevi recentemente um livro criando filhos bilingües. Até vou deixar o link aqui se você tiver interesse ou conhecer alguém que possa estar interessado. E eu fiz uma pesquisa bem bacana, no qual é comprovado cientificamente que nenhuma língua é mais difícil que a outra. Todos nós, seres humanos, nascemos com a mesma habilidade de aprender línguas. Lógico, desde que a pessoa não tenha nenhum problema, dislexia, alguma coisa assim, né? Um problema neurológico. Mas, enfim. De forma geral, todos os seres humanos nascem com isso. Com o mesmo instinto que temos de chorar quando temos fome, de sugar quando temos fome também. De chorar por outros motivos, formas de comunicação. Ninguém ensina o bebê a fazer isso. É instintivo. E o mesmo acontece com a língua. Então, se você nascesse em qualquer outro lugar do mundo, você aprenderia a língua com a mesma facilidade. Porque não existe uma língua mais difícil que outra. Porque todos nós somos capazes de aprender todas as línguas. Lógico que com o passar do tempo, as janelinhas aqui do cérebro vão se fechando. E vai ficando um pouco mais difícil, exige um pouquinho mais. Mas, eu acredito que nada é impossível. Se você realmente quer aprender, não importa a sua idade, quanto tempo já passou. Você pode sim falar inglês. Então, a resposta é que não. O inglês não é absolutamente mais difícil que nenhuma outra língua. E vice-versa também pode se aplicar essa afirmação. Gostou desse vídeo? Dá o seu like. Dá o seu clique. Compartilhe, marque alguém. E eu te vejo no próximo vídeo.